Já era tarde, nem sei mais contar E quando é tarde, melhor nem lembrar Você foi fazer eu recordar, nem deu tempo pra pensar Porque partiu sem voltar Já é tão tarde, e eu fui te encontrar Já era tarde, nem sei mais contar E quando é tarde, melhor nem lembrar Você foi fazer eu recordar, nem deu tempo pra pensar Porque partiu sem voltar Já é tão tarde, e eu fui te encontrar Já é tão tarde, melhor nem lembrar Já era tarde, nem sei mais contar E quando é tarde, melhor nem lembrar Você foi fazer eu recordar, nem deu tempo pra pensar Porque partiu sem voltar Já é tão tarde, e eu fui te encontrar 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 E eu fui te encontrar